Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Alô meus queridíssimos amigos brasileiros, aqui fala o Dr. Ray, o rei da beleza, o rei da saúde. E olha, nós tentamos responder todas as suas perguntas, crescemos a 1 milhão 250 com Insta, Twitter e Youtube. E no Youtube nós somos 600 mil, então agradecemos muito, muito a sua participação. E eu tento responder todas as perguntas, essa semana de incrível, quantas pessoas me perguntavam, Ray, quais são as ervas que ajudam a aumentar o tamanho do seio. Ótimo, vou falar sobre o tamanho do seio. Já falamos antes como aumentar o seio com silicone, isso custa mais ou menos 10 mil, 7 a 10 mil. O problema com o silicone é que requer a navalha, o bisturi. E muita gente não quer, ou sai dessa crise econômica, não tem poder aquisitivo para poder fazer essa cirurgia exatamente agora. O que podemos fazer se não podemos fazer a cirurgia agora? Sabia que tem um sotchan chamado Brava? B-R-A-V. Esse sotchan, ele é como a gente faz o shake boom. A gente coloca a sucção no bumbum e criamos um bumbum maior. Mesma coisa com o seio, embutido nesse sotchan tem uma sucção que aumenta o seio. Então, silicone pode ser qualquer tamanho, vários tamanhos. Esse sotchan com sucção, metade do tamanho. Mas ele, o preço é mais que 2 ou 3 mil reais, gente. Então, como eu falei, por causa dessa crise econômica, ainda tem, algumas pessoas têm dificuldade em comprar um produto assim. Então, falamos um pouquinho sobre remédios caseiros, gente. Segredos caseiros para aumentar o seio, mas mais importante, ervas. Vamos falar, qualquer planta, dois passinhos para trás. O que é que faz estrogênio no corpo feminino? Estrogênio faz o útero, desenvolve o útero, né? Para criar o útero de mulher. Ele ajuda no ciclo menstrual, mas ele também aumenta o seio. Estrogênio, o hormônio feminino aumenta o seio. Sabia que tem várias plantas de natureza, chamadas fitoestrogênio do grego, que elas aumentam o estrogênio no seu corpo? Elas são similares e aumentam o estrogênio no seu corpo. Eu vou dar um segredinho. Qualquer planta que vem de uma vagem, qualquer planta que vem de uma vagem, como ervilha ou feijão, nota-se que a menina que come feijão todos os dias tem o seio um pouquinho maior. Mas talvez o mais forte de todos, gente, não esqueça, amendoim também é nessa categoria. Amendoim não é uma noz. Amendoim vem de uma vagem. Então, ele tem fitoestrogênio. Então, amendoim, feijão, lentilha, soja, são muito potentes em trazer para o seu corpo fitoestrogênios, que aumentam o estrogênio no seu corpo e aumentam também o seu seio. Sabia que as comidas, as verduras, bem verdezinhas, fazem o mesmo? Aumentam, trazem fitoestrogênio para o seu corpo, que aumenta o seu estrogênio e fazem o seio crescer. Leite, claro, infelizmente as vacas são injetadas com estrogênio sintético, né? Essa é a parte ruim, mas faz o seu seio crescer manteiga, queijo. Mas, naturalmente, esses produtos gastronômicos aumentam o talento do seu seio. Mas a gente está aqui hoje por outra razão. Eu queria falar sobre as ervas que imitam o estrogênio, fitoestrogênio, ou elas bloqueiam o androgênio na mulher, aumentando o estrogênio, aumentando o seio. Então, hoje, o ponto mais importante que nós queremos falar sobre ervas, eu vou colocar aqui porque muitas têm nome em inglês. Ó, Chaste Berry. Ela bloqueia o androgênio e ela aumenta o estrogênio no seu corpo. Sabe o que é muito interessante? Os padres, antigamente, pastores por milhares de anos, tomavam essa frutinha, que ela cresce nos riachos. É uma plantinha não muito alta que cresce nos lados dos rios. E os padres tomavam para perder o libido masculino, ok? Então, olha, mas na mulher é o oposto. Fenugreek. Outro. Que aumenta o estrogênio. Olha, Wild M. Yem, ok? E eu vou dar alguns segredinhos, mas essas aqui eu estou dando os nomes em inglês porque a maioria é vendida na internet com nome inglês, ok? Então, eu vou dar para vocês esses nomes aí. Feno, ok? E Don't Cry, talvez. Mas essa aqui também, sabe o que é muito importante essa aqui? Todos aqueles problemas que você tem na menopausa, né? Aquele aquecimento, irritabilidade, tudo é melhorado com esse famoso Don't Cry. Ok, gente? Então, não esqueça. Claro que o importante é de cirurgia. Nós temos opções menos invasivas, mas tudo muito caro. Não esqueça que as comidas caseiras aumentam o seu seio. Especialmente as comidas que vêm de uma vagem. E, finalmente, o mais importante são essas ervas que são fitoestrogênio. Elas aumentam o estrogênio do seu corpo, aumentando o tamanho do seu seio. Mas não é o aumento como ser cirúrgico. Ele aumenta um pouquinho. Mas não é aquele aumento louco, ok? Gente, até a próxima vez. Amos vocês demais. É o Dr. Ray dizendo tchau, tchau da minha casa aqui. E porque eu sou o rei da beleza, o rei da saúde. Tchau, tchau. E porque eu sou o rei da saúde, o rei da saúde, o rei da saúde, o rei da saúde.